Ela, ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok ela faz os indivíduos Siga no Instagram, arroba Juninho Eventos AJ, Aniton, Oliveira Ela fala que ela casa comigo e eu sempre digo não Não me chama de marido, essa porra que é protezão Pode me chamar de lindo ou talvez de malvadão Se tu me trombar doidão, te levo pro porradeiro Mas não vou, eu nem conheço e eu sempre digo não Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Porque eu quero ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção Ela é a cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok ela faz os indivíduos Juninho Eventos Evento que a evento tem essa marca AJ, Aniton, Oliveira Vai com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção Ela fala que é a casa comigo e eu sempre digo não Não me chama de marido, essa porra que é protezão Pode me chamar de lindo ou talvez de malvadão Se tu me trombar doidão, te levo pro porradeiro Mas não vou, eu nem conheço e eu sempre digo não O que eu quero é ter contigo um romance de bailão O que eu quero é ter contigo um romance de bailão Vai com o bundão, vem com o bundão, vai com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Os irmãos da facção The only person in this Manhattan